19 de outubro de 2022, dia importante para a nossa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, seu aniversário, 219 anos e o dia em que a Irmandade está entregando para a população gaúcha, para a população brasileira, uma nova emergência integramente dedicada ao Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inova em modelo assistencial nas áreas de urgência e emergência, como tanto fez na organização de todas as suas unidades hospitalares. Porto Alegre merece, Rio Grande do Sul merece, mas especialmente aquele paciente que mais necessita da Santa Casa, ela estará aqui de portas abertas como faz há 219 anos. Alegre,него Legenda Adriana Zanotto